Música Elevo a minha voz em teu louvor Tão grato estou a ti, meu Deus Por teu socorro na aflição Por teu amor Tu és a rocha em quem posso confiar Tu fazes bem A quem buscar A tua face com fervor Tu és Senhor Por isso hoje eu venho para te adorar E a minha vida por o teu altar Em teu louvor Teu sacrifício vivo quero te ofertar Com alegria venho me entregar A ti Senhor Música Espírito de Deus Vem consumir Meu holocausto no altar Estou aqui, amado meu Estou aqui, amado meu Para te adorar Espírito de Deus Vem consumir Meu holocausto no altar Estou aqui, amado meu Estou aqui, amado meu Para te adorar Por isso hoje eu venho para te adorar E a minha vida por o teu altar Vem teu louvor Teu sacrifício vivo Teu sacrifício vivo quero te ofertar Com alegria venho me entregar A ti Senhor Por isso hoje eu venho para te adorar E a minha vida por o teu amor E a minha vida por o teu altar E a minha vida por o teu altar Em teu louvor Teu sacrifício vivo quero te ofertar Com alegria venho me entregar A ti Senhor A ti Senhor Te adorar Com alegria venho me entregar 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 Obrigado.